Não, é porque eu não tenho essa negociação. Pode começar? Pode começar. Oxe, foi isso? Isso aí é o vídeo, eu vou dar a minha... Não, 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 não. Começa de novo. Não, errou, Renata. Começa de novo. Eu vou ficar de novo, eu sou forte. E esse povo não cansa. Eu já tô morrendo.